Desafio da SC. Tema, praça. Banco. Parquinho. Grama sintética. Grama natural. Mato. Mato! Ai, céus, mato. Pessoas. Pessoas pequenininhas. Crianças. Você perdeu. Você perdeu. Crianças. Ai, você perdeu. Ai, que horror. Tá, você foi muito rápida nessa. É o que eu já pensei. Crianças pequenas. Foi isso que eu falei. Caramba, peguei. Fazer o quê? Né? Meio... É o que eu acho que é mais importante. Crianças. Ar